Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer, não dá nem para chamar de análise aqui, do Banco do Brasil, a operação com uma análise ridiculamente tranquila, a operação com uma continuidade forte na evolução, está muito alinhada com o esperado e com práticas conservadoras, o que passa uma tranquilidade enorme nesse processo de retorno a um nível de preço mais casado com a realidade. Até a página 12 da apresentação, disponível no RI, com toda a cor possível sobre a operação, tudo quanto é detalhe, 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 de fiagro e por aí vai, e toda a picuinha possível explorada nas quase duas horas de teleconferência, que foi uma perda de tempo sem tamanho, mas eu tenho que garantir que não tem nenhum furo ali, que se fazem completamente desnecessárias para a compreensão de operação vai muito bem, preço muito descontado, não exige muito da gente aqui a compreensão disso. Na tela, o resultado líquido de R$ 6,6 bilhões, 11,5% de crescimento versus o período anterior, 34,6% versus o mesmo período do passado, que foi um período de base forte de comparação, carteira de crédito crescendo forte, na tela, para o pause, para quem quiser avaliar um pouco mais a fundo o que está se passando, a inadimplência controlada, que foi problema em outras operações de instituições financeiras, aqui não é nada problemático, mas causado ali pelo pessoa física, nada além do esperado no pós-pandemia, com cobertura muito forte, reforçando o conservadorismo positivo da gestão. PCLD, na tela apenas para informação, só FYI, for your information, perde a relevância de análise e avaliação aprofundada trimestral, pós aquele momento pandêmico tenso, que vocês conseguem acompanhar nas análises dos trimestres anteriores, que estão aqui embaixo na descrição, spread global mantido, se não me engano, em 3,5%, resultado da tesouraria com continuidade de aumento esperado, dado as altas da Selic que ainda continuam, mesmo pós a entrega do resultado, que se refere, ele finaliza em março, está no final de março, a receita de serviços com bom crescimento, despesas administrativas controladas, volta a reforçar, gestão muito bem posicionada ali sob controle da operação como um todo, projeções na tela, isso porque foi acertada na lata em 2021, então ganha respeitabilidade na capacidade de prever o resultado próprio, e que mesmo com resultado outstanding, muito positivo, não foram alteradas, novamente, o conservadorismo, que garante a evolução sustentável. Pode ser que a gente veja a projeção aqui sendo estourada pelo resultado mais positivo, de qualquer forma, eles escolheram manter assim, para não ficar na alteração trimestre a trimestre, eu vejo como muito sadio essa atitude. Finalizando, minha posição aqui do lado, eu tenho cliente overexposed, com exposição excessiva, com preço consideravelmente mais baixo, muito tranquilo, a operação mais do que sólida, pujante, preço completamente descasado com a realidade, com o CEO que foi fruto de ingerência, vale lembrar, se provando positivamente trimestre a trimestre, ótimo ativo para médio e longo prazo, no-brainer, ainda com espaço considerável de recuperação de preço, até a gente começar a pensar em se desfazer do ativo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é marromo investido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como o primeiro detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até daqui a pouco com o Compom da Tese. Valeu, galera!